No Sal começaram os testes aos jogadores e equipas técnicas que irão disputar a nova época desportiva em futebol. Florença e Académica serão os primeiros a entrar em campo e, consequentemente, os primeiros a serem submetidos aos testes de Covid-19 nesta região desportiva. Ontem foram testados os jogadores do Florença em Santa Maria e hoje foi a vez dos jogadores e equipa técnica da Académica do Sal serem submetidos a exames de Covid-19 para o arranque da nova temporada desportiva. As duas equipas serão as primeiras a entrar em campo para a final da Taça de Jetsal e dar-se o pontapé de saída para o novo Campeonato Regional de Futebol da Ilha. Apesar da nova realidade e das normas de segurança, o treinador da Académica, Luís Moreno, mostra-se tranquilo e confiante numa boa época desportiva. Apesar de toda essa situação de pandemia, muito chego de corredor. Não tem de trabalhar, pelo menos para a parte de cada época, fazer tudo o que de nós alcança, tanto a nível de esporte e a nível de saúde, que é para fazer uma boa época. Treinos tem de corredor, o pessoal sempre motivado no treino. Não tem aquele probleminha que, aliás, quase todas equipas de sal tem, que eu não sabia que o futebol ali não é profissional. A maioria é amador, tem um ou dois que, digamos, estão a nível de profissional, onde é que muitas vezes não tem aquela dificuldade, às vezes que até todos jogadores no treino. Mas é uma coisa que a maioria de equipas de Cabo Verde já está por dentro dele, acho-te habituado. O facto de jogar sem público é uma das facetas da nova realidade desportiva pós-Covid. Mas conforme explica o treinador da Académica, não será certamente a primeira vez. A mim, para ser sincero, pessoas, para todos, é estranho do que o Tito a bem dizer, mas não saber que tinha o jogo na Combo da Obra, não tinha o jogo que tinha tido público, principalmente que é jogo do azar. Mas pronto, praticamente, não estou acostumado com isso, equipas de sal, praticamente, não estou acostumado com isso, tinha o jogo Combo vazio. Agora, vamos esperar assim que essa pandemia termine, que o pessoal pode ir para a Combo, que é para o pessoal começar a ir para a Combo, para a equipa, que quando tem adeptos na Combo, é muito mais melhor. Opinião diferente da equipa de arbitragem, que sente falta do calor do público, mesmo que seja para reclamar das decisões do árbitro. Para nós, árbitro, é uma coisa estranha, porque nós não estamos para a Combo, a pita, não temos o costume de aquele adrenalino de público, entre aspas, que é esboca, que é esse tamanho da nossa. Às vezes, não estamos para a Combo, não estamos para o ouvir tudo, porque é esboca, não estamos bem para casa, mas estou bem para casa, não estamos para a Combo, nunca estou ouvindo boca, não estamos para casa, não estamos para o flacero, há alguma coisa que acontece, que é acerte. É uma realidade diferente, se todo não come, sem adeptos, quem te sofre mais que adeptos, obviamente, é árbitros, tudo que as bocas te mandam a noite. É uma realidade diferente, não está bem como se adaptar a ele a partir desse fim de semana. Todas as equipas da 1ª e 2ª Divisões do Sal já começaram os treinos, mas antes de entrar no Regional de Futebol, o Florença e a Académica irão defrontar a final da Taça de Jetsal, já neste sábado, às 15h30, no estádio Marcelo Leitão, nos Espargos.